Bora lá, né? Vem comigo. Geometria plana do trapézio. Resolveu uma questãozinha do IFMA aí. Tem vários vídeos aí respondendo questões pra você, tá? Que, se eu não me engano, é em 2023 essa prova. Bora lá. Uma manifestação repudiando a violência contra as mulheres foi realizada em uma praça construída no formato de um trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Então, vou desenhar logo aqui. É isso aqui. Você vai ter um trapézio, né? Assim, mais ou menos. Por que ele é isósceles? Porque esse lado tem a mesma medida desse, tá bom? Então, o trapézio isósceles vai ter essas medidas aí das laterais esquerda e direita iguais. Então, bora lá. De base menor, medindo 120 metros. Então, a base menor tá medindo 120. A menor é essa daqui, a base menor, 120 metros. A base maior, medindo 280 metros. Pronto. E os lados não paralelos, né? Medindo 100. Então, aqui mede 100. E, obviamente, aqui também vai medir 100 metros, né? Tudo em metros, tá? Pronto. Sabendo que a praça ficou totalmente ocupada pelos manifestantes, e que cada metro quadrado, olha aí, ó, foi ocupado por 4 pessoas. Então, eu vou ter, se eu calcular a área aqui, ó, em metros quadrados, né? E aí, depois, eu divido por 4, já que cada pessoa ocupou 4, é, cada metro quadrado foi ocupado por 4 pessoas. E qual foi o número de pessoas? Aqui, basta a gente descobrir qual é a altura do trapézio, ó. Mas se eu puxar bem aqui, pra descobrir, eu vou chamar de x essa altura, tá? A gente vai ficar, ó, essa medida aqui, se eu puxar pra cá também, ó, né? Quando a gente puxa a altura do trapézio, é a mesma. Esses lados aqui, ó, que eu tô riscando de azul, eles têm a mesma medida. Então, observa, se lá em cima é 120, quer dizer que daqui pra cá é 120, beleza? Ora, mas tudo isso, dado pela questão, era 280. E esses dois pedaços aqui, ó, que eu tô riscando tanto pra lá quanto pra cá agora, são congruentes. Se tudo é 280, esse pedaço do meio já é 120, quanto é os do canto, né? Então, né, sobra 60, 60 não, sobra 160, né? 160 mais 120 vai ser igual a 280. Então, para os dois pedaços, tá sobrando 160. Se a gente for repartir, né, 160 para os dois, vai dar 80 pra cada. Então, aqui é 80 e aqui é 80. Por que que eu preciso saber esse pedacinho do canto? Pra que a gente possa aplicar Pitágoras bem aqui, ó, agora, ó, ó, nesse triângulo. Pra descobrir a altura do trapézio e poder achar a área. Só faz a área de trapézio e sobe a altura dele. Então, a gente vai aplicar esse teorema de Pitágoras agora. Quadrado do cateto mais quadrado do outro cateto é igual a hipotenusa ao quadrado. Esse aqui é o teorema de Pitágoras, lembra o teorema de Pitágoras, né? Aqui, aqui e aqui, né? Então, é isso. Agora, a gente vai aplicar aqui, né, o nosso conhecimento de potenciação, ó. Aqui vai ficar assim, ó, 100 ao quadrado, você bota o 100, né, com dois zeros, tá bom? Pronto, fica 10 mil, tá bom? Dois zerinho, não, 100 vezes 100, é isso mesmo, 10 mil. Mas eu tô percebendo que dá pra gente fazer isso aqui de forma mais fácil, com diferença de quadrados. Olha aí, ó, não vou fazer ele dessa forma. Não vou fazer ele dessa forma. Eu vou fazer ele assim, ó, eu vou deixar o x ao quadrado, o 100 ao quadrado eu não vou fazer. Tá vendo o 80 ao quadrado, como ele tá positivo? Então, ele vem pra cá negativo. O que é a diferença de quadrados, né? Lembra dos produtos notáveis que existe o da soma pela diferença de dois termos? Eu posso escrever isso aqui, é uma diferença de dois quadrados. Eu vou escrever assim, ó, a soma pela diferença. Olha aí. Caraca, cara, já ficou muito mais fácil, ó. Aqui a gente vai ter x ao quadrado, 180 vezes 20 somente. Olha aí, ó. Quanto é 2 vezes o 18? 2 vezes o 18. 2 vezes o 18 é 36. Com dois zerinhos, ó. Olha aí, ó. Aqui vai ficar a raiz quadrada, né? De 3.600. Olha aí. Caraca, hein, bicho? Quanto é a raiz quadrada de 36? É 6. Do 100, que são dois zerinhos, só um zerinho. x é 60, altura é 60. Ó, só para te explicar melhor, caso você não saiba, né, produtos notáveis aqui, ó. Existe um produto notável que ele é assim, ó. Quando você pega a soma de dois termos e multiplica pela diferença de dois termos, você fica com o resultado que é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, ó. Você pode fazer o a vezes a, a vezes menos b, faz b vezes a e b vezes menos b, que você vai chegar nesse carinha. Só que eu posso ter a ida, né, ou seja, daqui para cá, mas eu também posso ter a volta, né, daqui para cá, ó. Que foi o que a gente fez bem aqui, ó. Quando eu observei que eu poderia ficar com 100 ao quadrado menos 80 ao quadrado. Então, eu fiz a volta, eu digo, rapaz, isso aqui é uma diferença de quadrados. É a soma pela diferença, o produto da soma pela diferença. Isso me ajudou a fazer demais a continha, que eu não precisei fazer um número grandão, né, menos outro número grandão, blá, blá, blá. Fiz tudinho aqui de forma mais simplificada. Tá bom? Então, você tem que estudar também fatoração, né? Você fica bom aí, você fica fera. Estuda fatoração, fator comum em evidência, ajuda bastante aí nas provas. Vamos agora à área do trapézio, que é o que a gente quer. E depois tem que dividir por 4, né? Ainda tem isso. Vamos separar aqui os cálculos, hein? Então, bora lá. Qual é a área do trapézio? Base maior, né? Você tem que ter outra fórmula que você tem que saber, né, cara? Então, vai ser a soma das bases, que vai ser 120 mais 280, vezes a altura que a gente calculou, que é o 60, né? É o x, ó. Por isso que a gente precisou fazer essa conta antes, né? Dividido por 2, tá? Pronto. A área, então, será igual, né? É 60 dividido por 2, ó. Vou fazer de vermelho aqui com bastante calma, né? 60 dividido por 2 vai dar 30, tá? Show de bola demais. E 120 mais 280. 380 vai dar 400, né? Então, 400 vezes 30. Você não precisa se afobar com isso, ó. Faz só 4 vezes 3, dá quanto? Dá 12. Com os zerinhos, ó. 3 zeros. 3 zeros. 12 mil, tá bom? Mas isso aqui é 12 mil, né? A área do trapézio. Aí, cada pessoa ocupou 1 metro quadrado, 4 pessoas. Então, eu tinha dito no início do vídeo que a gente ia dividir, né? Na verdade, a gente vai multiplicar. Porque se eu tenho 12 mil metros quadrados, né? E cada pessoa, perdão, cada metro quadrado foi ocupado por 4 pessoas, a gente vai multiplicar por 4. Então, 12 mil vezes 4. 12 mil vezes o 4, bicho. Mistério. 12 vezes 4 é 48. Com os 3 zeros. E aí, a resposta está na letra C, né? Então, uma questãozinha de trapézio, isósceles. A gente teve que achar a altura dele. Depois, a gente achou a área. Depois, a gente multiplicou por 4, já que cada metro quadrado foi ocupado por 4 pessoas. Deu 48 mil. Resposta é letra C de sexta. Bom demais. Olha, e chega de estar procurando coisas sobre o IFMA. Postila completa de matemática, 100% digital, com questões de seletivos anteriores. Está tudo aqui que você precisa para passar no IFMA, desde os primórdios da matemática. E conta também com a parte, com as soluções comentadas de todos os problemas, né? Então, adquira logo a sua. Deixe de ser pangaré. E fique mais próximo aí de passar no IFMA, tá? Tchau, tchau.